No vídeo de hoje eu vou apresentar a minha lanterna favorita e que eu utilizo nos meus treinamentos e expedições, a lanterna tática Ataque da Guepardo. Então se prepara que o vídeo vai começar. Fala pessoal, no vídeo de hoje atendendo a diversos pedidos de vocês eu vou apresentar a minha lanterna favorita, que é um dos equipamentos mais importantes do meu setup tático e também é minha lanterna principal que eu carrego durante as minhas expedições em mata fechada, a lanterna tática Ataque da Guepardo. Essa é uma lanterna repleta de pontos positivos que tornam ela muito prática e versátil. O primeiro e principal ponto positivo dessa lanterna é a sua potência de 140 lumens através de um LED do tipo Kree, que é uma potência perfeita para a minha aplicação tática e outdoor, que utiliza uma lente plano-convexa de polímero para distribuir muito bem a iluminação no tipo flood, o que vai ser bem importante para o deslocamento em mata fechada. E essa iluminação em longas distâncias, em até 150 metros, se dá através do seu zoom regulável, que transforma a iluminação de flood para spotlight rapidamente. Além disso, possui coroa protetora com três barras elevadas, para ajudar a proteger a lente e o LED, o que vai aumentar ainda mais a sua resistência. Outro ponto muito interessante é que essa lanterna possui três modos, o forte, o médio e o estrobo. E de acordo com a tua necessidade, tu consegue passar facilmente pelos modos através do botão de acionamento, que é emborrachado, texturizado e bastante fácil de acessar. Esse botão também é protegido por uma guarda lateral bastante alta, que vai proteger ele de quedas e acionamentos acidentais, permitindo também que tu utilize a lanterna em pé, caso tu precise de luz de baixo para cima. Além disso, essa lanterna utiliza uma bateria recarregável do tipo 18650, e a bateria que acompanha o produto é de 3200 mAh, o que vai oferecer até 8 horas de iluminação. E além da bateria recarregável, a lanterna acompanha também na caixa um carregador, que possui indicador luminoso de carga, que fica verde quando a bateria já está 100% carregada. Outro ponto positivo muito importante dessa lanterna é a sua construção em liga de alumínio, com diversos pontos reforçados ao longo do corpo, tornando ela muito leve, com apenas 130 gramas, e ao mesmo tempo muito robusta e resistente. Além disso, ao longo de todo o cabo, nós encontramos texturização para ajudar a dar mais firmeza durante a utilização, até mesmo com as mãos molhadas. E se tu preferir, o produto vem também com uma alça removível, que pode ser instalada nesse orifício aqui na parte de trás, perto do botão de acionamento. E a lanterna, a bateria, carregador e alça removível, vem nessa caixa muito bonita e resistente, com fechamento magnético, para ajudar no armazenamento e transporte da tua lanterna. Eu já vim utilizando essa lanterna há algum tempo e super recomendo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos, e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!